Imeros, Senhor dos desejos ardentes, filho de Afrodite, de asas brilhantes, Tu, que acendes as tochas da paixão, neste momento sagrado, peço que ouça minha oração. Benevolente Imeros, ouça meu chamado, conceda-me Tua graça e Teu amor iluminado. Com Tuas tochas acesas, ilumine meu caminho, e que Tuas flechas sagradas abençoem meu destino. Peço por Tua presença, intensa e constante, que encha minha vida com amor e desejos vibrantes. Com Teus olhos que brilham como estrelas, guia-me, ó Filho iluminado, da Deusa da beleza. Imeros, portador do fogo sagrado, permita-me sentir Tua doce emoção. Que Teu ardor me envolva e inspire, e o amor, assim como Tu, Senhor dos desejos ardentes, jamais se expire. Amado Imeros, de paixão incandescente, traga-me Tua energia e Tua força envolvente. Com graças a esta hora sagrada, ofereço-te esta oração, e peço por Tua bênção, com respeito e devoção.